Seja bem-vindo à 41ª aula do curso de Trigonometria do canal Passa a Passo. Nesta aula, eu iria resolver este exercício que pede para esboçar o gráfico das funções e identificar o conjunto imagem e o período das funções aqui presentes no item A e no item B. Começando aqui pelo item A, eu tenho Y igual a 2 vezes o seno de X. O que eu vou fazer? Eu vou construir uma tabela, vou estipular valores para X para obter correspondentes em Y. Só que os valores que eu vou estipular para X são os valores dos arcos notáveis. O arco de 0 graus, 90 graus, 180 graus, 270 graus e 360 graus. Serão os valores desses arcos em radiano que eu irei usar para obter os correspondentes em Y. Então, eu vou ficar com isso aqui. Quando X for igual a 0, o que é 0? 0 é o valor do arco de 0 graus. Eu vou ter seno de 0, 0. Um adendo aqui, gente, é o valor em radiano. Você pode ver aqui que os valores para X são os valores em radianos dos arcos notáveis. Seno de 0 é 0. Como é que eu sei disso? Os valores dos arcos notáveis, eles são o quê? Eles são os correspondentes em Y. Portanto, qual é o correspondente em Y do arco de 0 graus? 0. Qual é o correspondente em Y do arco de 90 graus? 1. Qual é o correspondente em Y do arco de 180 graus? 0. Qual é o correspondente em Y do arco de 270 graus? menos 1. Qual é o correspondente em y do arco de 360 graus? Zero. Por isso, ao colocar aqui os valores em radianos, eu obtive esses valores. Agora, obtendo esses valores que são para o seno dos arcos, o que eu vou fazer? Vou multiplicar-os por 2. A função não é 2 vezes o seno de x? Eu achei aqui o seno desses arcos. Vou multiplicar por 2. Então, 2 vezes 0, 0. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 0, 0. 2 vezes menos 1, menos 2. 2 vezes 0, 0. Obti os valores. Agora, construo o gráfico. Construindo o gráfico, vou ter isso aqui. Quando x for igual a 0, y é igual a 0. Quando x for igual a pi sobre 2, y é igual a 2. Quando x for igual a pi, y é igual a 0. Quando x for igual a 3pi sobre 2, y é igual a menos 2. Quando x for igual a 0, y é igual a... Não. Quando x x for igual a 2pi, y é igual a 0. Corrigindo aqui, gente. Quando x for igual a 2pi, y é igual a 0. Bom, achei aqui, ó. Os correspondentes. Montei o gráfico. Aí o exercício pede o conjunto imagem e o período. Qual é o conjunto imagem? O conjunto imagem, ó. É o valor que vai de menos 2 a 2. Observe a função, ó. Este aqui é o valor mínimo e este é o valor máximo do conjunto imagem. A imagem é sempre os valores em y. Portanto, ó. Vai de menos 2 a 2. Agora, qual é o período? O período, gente, é o... É o tempo que leva para que esta função dê uma volta no ciclo trigonométrico. A volta no ciclo trigonométrico é o quê? 360 graus. Quanto tempo leva para ela ir de 0 graus a 360 graus? 2pi. Observe, ó. Saindo deste ponto e indo até este ponto, eu tenho o quê? Uma volta inteira no ciclo trigonométrico. Então, o período desta função é 2pi. Portanto, eu vou ter isto aqui, ó. Imagem de menos 2 a 2. E o período? 2pi. Ah, isto aqui não está muito claro. Simples, gente. Voltando aqui, ó. Eu tenho aqui o ciclo trigonométrico. O período, ó. É quanto tempo eu levo para dar uma volta inteira no ciclo trigonométrico. Se vocês observarem aqui, ó. A função para que ela dê uma volta aqui, ó. Em todos os arcos. Que ela saia do arco de 0 graus. e vá até o arco de 360 graus e fecha o ciclo trigonométrico. Ela vai percorrer qual espaço, ó. Zero, pi sobre 2, pi. 3pi sobre 2, 2pi. Então, o seu período é 2pi. Bom, eu espero que explicando desse jeito tenha ficado mais fácil de entender aqui este exercício. Agora, vamos para o próximo item. O item B. Eu tenho aqui, ó. Y igual a seno de 2 vezes X. O processo aqui é o mesmo do item A. Porém, eu aqui tenho um macete. Primeira coisa que eu vou fazer aqui, ó. Antes de usar um macete. Vou montar a tabela. Vou aqui pegar os arcos notáveis. Assim como eu peguei para o item A. Seus valores em radianos. E o que eu vou fazer? Vou dividir-os por 2. Então, quando X foi igual a 0, X sobre 2 vai ser igual a 0. Se isso é igual a π sobre 2, X sobre 2 vai ser π sobre 4. Quando X for igual a π, π sobre 2. Quando X for igual a 3π sobre 2, vou ter o quê? Que X sobre 2 vai ser igual a 3 quartos. Quando X for igual a 2π, eu vou ter que X sobre 2 vai ser igual a π. Agora, por que eu fiz isso aqui? Simples, gente. A função aqui, ó. É seno de 2 vezes o X. Isso quer dizer o quê? Que ela é 2 vezes mais rápida que é a função seno de X. Se ela é 2 vezes mais rápida, isso quer dizer que ela vai percorrer o mesmo trajeto, que é o ciclo trigonométrico, em um período duas vezes menor. Então, ó. Isso aqui eu estou o quê? Adaptando o meu período à velocidade da minha função. porque, ó. Se a função seno de X deu a volta no ciclo trigonométrico em 2π, a função seno de 2X vai dar a volta em π. Porque, ó. Ela é duas vezes mais rápida. Então, enquanto a função seno de X, ó, chega na metade do caminho, a função seno de 2X conclui a volta no ciclo trigonométrico. Então, são estes valores aqui que eu vou usar para achar os correspondentes em Y. Então, vou pegar aqui, ó, estes valores. Vou colocar aqui, ó. Então, vou ter, ó. Seno de 2 vezes 0. 2 vezes 0, 0. Seno de 0, 0. Seno de 2 vezes π sobre 4. Vou ter o quê? Seno de 2π sobre 4. Simplificando essa fração, o que eu faço? Eu divido em cima e embaixo por 2. 2 por 2, 1. Sobra π. 4 divido por 2, 2. Seno de π sobre 2, 1. É o seno do arco de 90 graus, ó. 1. Quando eu tiver aqui, ó, π sobre 2. Vou ter seno de 2 vezes π sobre 2. Vou ter seno de 2π sobre 2. 2 em cima multiplicando, embaixo dividindo, vai dar 1. Então, vai sobrar π. Seno de π, 0. É o seno do arco de 180 graus. Seno de 2 vezes 3π sobre 4. 2 vezes 3, 6. Então, vai ser seno de 6π sobre 4. 6 dividido por 2, 3. 4 dividido por 2, 2. Então, vou ter o seno de 3π sobre 2. 3π sobre 2 é o arco, o quê? De 270 graus. Qual é o seno desse arco? Menos 1. Agora, seno de π. Vai ser o quê? Seno de 2 vezes π. Vai dar seno de 2π. É o seno do arco de 360 graus. Portanto, 0. Achei aqui, ó, os valores para x, correspondentes em y. O que eu vou fazer agora? Vou montar o gráfico. Mas, antes de fazer isso, vou deixar um recado aqui para vocês. Conteio disponível aqui no canal passo a passo. É gratuito. Mas, se você quiser contribuir com este canal de forma voluntária, você pode contribuir nesta conta. Pode contribuir através do Pix. Ou através do Apoias. Os links aqui também estarão presentes, ó, na descrição deste vídeo. Agora, retornando ao exercício. Achei aqui os valores, ó. Vou construir o gráfico. Quando eu tiver aqui, ó, x sobre 2 igual a 0. Tenho 0. x sobre 2 igual a π sobre 4. 1. x sobre 2 igual a π sobre 2. 0. x sobre 2 igual a 3π sobre 4. menos 1. x sobre 2 igual a π. 0. Então, qual é o período? É π, ó. Por quê? Como eu disse antes, ó, essa função é duas vezes mais alta que a função seno de x. Se a função seno de x, ó, tem um período de 2π, essa função vai ter o quê? Metade do período. Você já vai levar metade do tempo para dar a volta a um ciclo trigonométrico, tanto π. Qual é a imagem? De menos 1 a 1. Então, a resposta, ó, é essa aqui. Eu espero ter sido bem claro aqui na resolução deste exercício, mas se ficou qualquer dúvida aí da parte de vocês, escreva nos comentários. Agora, se você tiver gostado deste vídeo, deixe aí o seu like. E se você também tiver gostado deste canal, inscreva-se. Tenha bons estudos e até os próximos vídeos.